ah não posso é só assim boa tarde estamos aqui na prainha observando a natureza hoje está um céu bem lindo está um sol bem gostoso oiê estou aqui no balneário do estreito apreciando a natureza a maré subindo aqui e vocês o que estão fazendo oi leo santos tudo bom no sofá coisa boa mentira leo eu sou havaií uau em orlando também queria estar em orlando no sofá até desanimou só de boa só de boa só curtindo tem que tomar vitamina D gente porque o dia inteiro dentro da escola então tem que vir aqui tomar um solzinho oi caua tudo bom dali gremio o que falaram aqui Fê vai fala Fê o gremio o gremio é o artigo do brasil parabéns dá-lhe avai o leo falou dá-lhe palmeiras 3 anos leão ai ai vou virar para você ver a carinha tá gente peraí olha como está sol bom tudo de bom só que eu consigo nem ficar com o olho aberto gente Havaí ai ai eu gosto bastante de vir aqui a tarde principalmente aos sábados na segunda-feira também a tarde eu dou uma passadinha aqui de vez em quando hoje não está muito vento que é bom está ventando mas é bem pouco ainda mas para o final da tarde fica um vento bem forte e daí é muito ruim mas esse horário é de boa não eu moro na colônia é aqui pertinho é aqui no balneário do estreito gente nada de gremio nada de times tá gente pronto todos são ótimos pronto pronto vai ficar uma confedição aí de Havaí e de Grêmio e de Figueira e de São Paulo e de Palmeiras de tudo eu estou fazendo esse vídeo aqui porque muitas pessoas perguntam porque eu faço ao vivo então eu estou fazendo esse ao vivo só para agitar um pouco esse meu canal espero que vocês compartilhem com os amigos para eles entrarem aqui no meu canal estou precisando de horas muitas horas não é só eu que estou aqui vou mostrar para vocês vou virar a câmera tem uma família lá do outro lado não sei se dá para ver eles estão pescando e aí a gente traz a nossa cadeirinha e fica aqui observando tá me inscrevo pode deixar mas o canal será que está aberto porque às vezes quando a publicação não aparece para mim por isso que eu não me inscrevi ainda viu quando ela está privada mas pode deixar que depois eu vou procurar mas tem que ser pelo computador porque pelo celular eu sou meio tança para fazer isso ok o povo está tudo dormindo gente ninguém está conversando com a gente que coisa olha a ilhazinha ali cheia de passarinhos está na rua o Fernando quer competir comigo gente ele quer falar também cadê a Gisele André? olha lá não dá para falar junto com vocês e ele também mas é mais tarde eu faço outro se der tempo ok vou virar vamos dar um beijinho tchau tchau beijos